Um sorriso inteiro, sorriu, sorriu, sorriu de janeiro Sorriu, sorriu, do começo ao fim Sorriu, o rio, sempre sorriu pra mim Sorriu de coração, sorriu de cabeça erguida Sorriu, hoje, agora, pra sempre, sorriu pra toda vida Sorriu das ladeiras, bandeiras, bailes e grafiteiros De todos os becos e beiras, sorriu de janeiro O rio de cabeira, cabeira, cabeira 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 Cosme, velho, engenho novo, suamengo, leblon Realengo, Ipanema, Fidigal Rocinha, Neme, Madureira, Vila Isabel Mangueira, Santa Tereza, Vigário, Geral Lagoa, Pocotá, Jacarezinho, Alemão Bom sucesso, Jacaré, Paguá, Ilha da Leão Sou rio de janeiro, sou rio de cabeira Sou rio pra se amar de qualquer maneira Sou operário, empresário, eu sou labrador Na capital, pelos campos do interior Sou retirante, imigrante, sou a multidão Eu sou São Paulo e pra São Paulo dei meu coração Eu sou colhida, sou fartura para quem plantar Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar Eu sou indústria, sou estrada, eu sou construção E cada obra tem um corpo do meu coração São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor Sou essa força de inúte, eu não canso não Dessa nação, uma gigante com as minhas mãos Sou essa gente que trabalha e vive a mais de mil Eu sou São Paulo, coração desse Brasil São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco esse senhor Mudar o vento, mudar a direção Esse é o caminho pra recomeçar É a força do povo que diz Quero ver mais feliz o nosso Amapá Porque tá na lembrança De como era bom Mas ainda dá tempo, dá tempo, dá tempo De recomeçar E quem pode fazer muito mais É quem antes muito já fez É por isso que toda Amapá Tá dizendo que agora é Valdez Tá pedindo pra ele voltar Tá dizendo que agora é Valdez Pra governador é Valdez Pra governador é Valdez Vai fazer muito mais Porque a gente já sabe o que ele já fez É gente como a gente Um momento todo trabalhador É por isso que agora é um doce É Valdez Pra governador O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar Eu já botei o meu, não vais botar Já enfeitei o meu, vais enfeitar O sorriso do velhinho faz a gente se animar O sorriso do velhinho faz a gente se animar Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, não para, não para, não para, não para, não pode parar Não para, não para, não para, não para, não pode parar Com o quilômetro de estrada, meu irmão Com mais asfalto na cidade, minha gente Vem com o pacto pela educação Já tem minha certeza, tu para, segue em frente Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Vem com tudo, faz, já tem, eu quero mais Não para, 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 não pode parar Presidente é 27, o nome é Emael nos 30 anos da Constituição Ei, 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 Emael, o democrata cristão Presidente é 27, o nome é Emael nos 30 anos da Constituição O nosso povo não suporta mais desemprego, recessão, corrupção Queremos um novo amanhã, Emael, o democrata cristão Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Para voltar a crescer, pro Espírito Santo se desenvolver Para o Estado com mais amor, Paulo é o nosso governador Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Abraça o Paulo, abraça o 15, vamos que essa é a hora, o futuro é agora Para voltar a sorrir, mais saúde, emprego, mais educação O Paulo já fez e sabe o que faz, o Paulo decide, ele é capaz Eu vou votar em quem trabalha, eu vou votar de coração Por mais saúde, mais emprego, mais segurança e educação Em governo sério é, vote 15, vote André Mais amor, trabalha em pé, vote 15, vote no André Em governo sério é, vote 15, vote André Mais amor, trabalha em pé, vote 15, vote no André Só com André Só com André, e com Timone, o nosso Estado vai crescer Pois o progresso aqui tem nome Governo sério, trabalhando por você Em governo sério é, vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé, vote 15, vote no André Em governo sério é, vote 15, vote André Mais amor, trabalho e fé, vote 15, vote No André Você se lembra de mim? Eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó Minha Bahia Você se lembra de mim? Eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó Minha Bahia Tá faltando homem, doutor Sai pra governar Sai pra governar Com força e coragem, doutor Pra realizar Ninguém fez o que você fez Que o povo consagrou E o povo consagrou Ah, ah, Timmy, meu amor Quem gosta da Bahia quer Ah, ah, Timmy, meu amor Quem gosta da Bahia quer Ah, ah, Timmy, meu amor Quem gosta da Bahia quer Ah, ah, Timmy, meu amor Mas o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra notar Que sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Crece a esperança Lula lá Um Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Lula lá É a gente junto Lula lá Valeu a espera Lula lá Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Brilhar Legenda Adriana Zanotto